Você tá aí na Flórida, a gente sabe que o cenário tá meio complicado aí nos Estados Unidos por toda essa questão também, né, que tem do furacão que está também passando por aí, né, tá trazendo, claro, mexendo com os preços do petróleo também, mas em primeiro lugar quero saber se vocês estão bem, você, sua família como um todo, e tentar entender também um pouquinho mais da preocupação, né, o quanto que você tá realmente olhando, né, pros impactos, né, o quanto que você tá projetando exatamente os impactos desse fenômeno, especificamente aí pra questão do petróleo. Então, o furacão aqui, eu moro em Miami, no sul de Miami, a gente deu muita sorte, as expectativas é que ele entraria na Flórida na primeira rota do final de semana por Miami, mas dissipou e ele entrou pela costa oeste, então aqui em Miami a gente teve na terça-feira à noite um tempo muito ruim, ventos muito fortes, uma chuva pesada, chegou até a ter momentos de intermitência de luz, mas logo acalmou, como ele desviou, a gente pegou o que eles chamam de cauda do furacão, né, pegou a parte muito leve dele, totalmente diferente do pessoal já da costa oeste, aí da cidade de Naples, Fort Myers, e agora a turma de Tampa, que pegaram bem o olho do furacão e estão sofrendo bastante. A gente ainda não tem ideia do tamanho do estrago, a gente sabe que alguns lugares estão sem luz, completamente alagado, e nesse momento a turma do resgate faz o trabalho disposto de tirar as pessoas que estão ali e isolar, para depois ver o tamanho do prejuízo de reconstrução, das coisas que têm que serem feitas. O mercado se estressa, mas tem um fato interessante, eu fui buscar algumas pesquisas históricas e estatísticas de desastres naturais e o impacto no mercado, e normalmente esse impacto é de curtíssimo prazo, três dias durante o evento e depois lá na frente, se tiver um estrago muito grande de infraestrutura, o mercado vai olhar isso com mais calma, mas a princípio o impacto disso é muito pequeno no momento no mercado. O petróleo tem outras particularidades, a gente tem o PEC a semana que vem, dia 5 de outubro, e a OPEC está falando em corte de barris de petróleo. E agora com os furos no cano lá do gás e oduto, o Putin está querendo cortar mais produção do que a OPEC está querendo. Então assim, esse é o estresse que rola nesse momento, apesar da possível recessão global, o que diminui a demanda também. Então a balança das coisas. Mas você acha que pode ser aí realmente trazer alguma consequência além, exatamente para essas preocupações pontuadas que você trouxe aí para a gente? É algo bem mais local ou terá mais consequências aí para os Estados Unidos como país, exatamente? Porque a gente sabe que todas as questões econômicas, principalmente aí nos Estados Unidos, muitas trazem aí realmente a questão da inflação, muito peso da questão do petróleo, né? Se isso traz realmente algum impacto ou você acha que deve ser realmente só meio pontual mesmo? Não, existe uma preocupação do governo americano, ele já vem anunciando isso, que para novembro, dezembro ele já espera até acelerar mais vendas de reservas, porque na sazonalidade ele sabe que vai ter uma demanda maior de petróleo e o petróleo comportado nesses níveis ajuda muito os Estados Unidos. A gente teve dados de desemprego agora de manhã, o Jobless Claims, que são os pedidos de seguro-desemprego, e ele não para de melhorar. O melhor que é pior para a economia. O número veio muito abaixo do esperado, era esperado pedidos de 213 mil pedidos a semana passada, ele veio 197 mil, mostrando que o mercado de trabalho continua extremamente aquecido e apertado, o que pressiona a economia, dado que família com renda no bolso, vai continuar gastando. A inflação que a gente vai ter amanhã, que é a inflação do FED, vai continuar mostrando que a inflação, talvez o pior já tenha passado, mas ela continua muito alta, muito longe de onde o FED gostaria, o que leva ele a ter que subir cada vez mais os juros. Se petróleo volta a ser um problema aqui, a gente já viu como tudo dispara, e aí é um espiral. Então o governo americano fica muito de olho. Agora tem um ponto interessante. O próprio governo americano que está preocupado com tudo isso, avisou a Europa, olha, desencana aí de ficar preocupado com o furo no cano, que eu garanto petróleo e gás natural para vocês. Então assim, fica meio, peraí, se vai faltar aqui nos Estados Unidos, se as reservas já estão extremamente baixas, da onde você vai tirar petróleo para ajudar a Europa, essas coisas todas? O gás a gente sabe que tem, mas o petróleo vem da onde?